Já vem daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Da minha boca, ela tá encorçando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção E eu mando lá na localização O que eu faço é essa luz Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E eu disse a palavra das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido